Deixa que eu falo, tudo bem galera? De volta aqui no canal e a gente precisa falar sobre o Bright White, o Martin Bright White, dinamarquês, que desde ontem, naquela frase do Renato, que vem coisa por aí, vem novidade por aí, que vocês vão se surpreender com o nome que o Grêmio tá contratando. Pois é, agora há poucas horas tem uma publicação do Mundo Deportivo, que é um periódico, jornal lá especializado em esportes lá de Barcelona, porque o Bright White jogou no Barcelona e tava agora no espanhol, dando conta de que o Grêmio tem vantagem nessa negociação pelo Bright White, que ele sim é o nome surpresa que o Renato falou e que estaria inclusive muito próximo de ser anunciado pelo Grêmio. Vamos falar sobre tudo isso? Depois da vinheta. Nesse vídeo eu quero falar do Flex Multas, porque se tu foi multado ou tu tá correndo risco aí com a tua carteira nacional de habilitação, cara, chama o Flex Multas porque eles vão resolver tudo pra ti, desde o recurso da tua multa até a defesa da tua carteira, né? Então pode estar correndo risco aí de andar pelas ruas e perder o teu direito de dirigir. Então aqui na descrição do vídeo vai ter um link, tu pode clicar ali, usa o cupom BAGE20 pra ter desconto direto lá com o Flex Multas, e mais, né? Vai no QR Code, QR Code aqui no canto, tu vai conseguir diretamente falar com toda a equipe do Flex Multas, usa também o cupom BAGE20 pra ter desconto e só com o Flex Multas tu vai resolver todos os teus problemas, mas eles cuidam desde o recurso da tua multa até a defesa da tua carteira. Flex Multas é a solução dos teus problemas. Bom, vamos lá. O Mundo Deportivo, que é o periódico lá, o jornal especializado em esportes lá da cidade de Barcelona, deixou muito claro, a gente até vai colocar a imagem aí, a manchete deixando claro de que o Grêmio tem vantagem no negócio do Bright White. E mais, a partir do momento desta publicação, algumas informações anteriores, elas vão tendo um pouco mais de sentido. Por quê? Porque surpreendeu a todos quando o staff, o pessoal que trabalha lá, os empresários do Bright White, deram conta de que ele tinha uma proposta muito boa do Olympiacos da Grécia, e que inclusive ele estava indo pra Grécia pra assinar o contrato. O que que foi a surpresa? A partir do momento que ele chega na reunião presencial, ele desiste desse contrato, não fecha mais com o Olympiacos e volta pra casa. E isso te surpreendeu. O que que é a diferença de tudo que tá acontecendo? Porque o Grêmio conseguiu descobrir que as ofertas pra o Bright White, e eu falei sobre o vídeo ontem aí no canal, no final do dia, no domingo, eles estão oferecendo todos os interessados um ano de contrato, uma temporada de contrato. E o Grêmio já arrancou oferecendo mais, oferecendo uma temporada e meia. Seria um contrato até o final de 2025. Só que agora tem uma novidade. O Grêmio descobriu a oferta de salários e tá oferecendo mais salário pra o Bright White, e inclusive podendo alongar esse contrato, que já era de um ano e meio, pra quem sabe dois anos e meio, pra o Bright White, lembrando que ele tem 33 anos. Bom, eu já falei o que eu penso a respeito desse jogador. Sem dúvida nenhuma, o cara que tem qualidade pra ser... O Barcelona enxergou o futebol nele. Ele chega com um compromisso e uma responsabilidade muito grande, que era ser o sucessor do Luizito Soares. Isso não é fácil. Mas a gente não pode desconsiderar que o cara jogou no Barcelona, e que pra jogar no Barcelona tem que ter um mínimo de qualidade. Os números dele, se a gente olhar os números mais recentes, eles até são empolgantes, mesmo ele jogando na segunda divisão da Espanha. Agora, o meu único porém de toda essa história é um cara que é dinamarquês, que já é milionário, que ele não precisa mais de nenhum desafio na vida, e ele muda completamente de vida e vem jogar num continente, na América do Sul, num país, Brasil, que ele jamais jogou. Então é uma mudança muito grande. Será que esse cara consegue chegar no mesmo estilo que outros chegaram aqui, sem nunca ter atuado no futebol brasileiro? Ele precisar de um período de adaptação? Tem uma série de situações envolvidas. Bom, mas por que é a minha preocupação maior? Porque a gente está falando de um jogador que vai chegar aqui na casa de um milhão e meio de reais de salário. É uma aposta pesada, é um investimento alto. Eu digo, eu preferia que esse investimento fosse destinado para um lateral esquerdo do nível, por exemplo, do Alexandro, que acabou de sair da Juventus de Turim, que é jogador de Copa do Mundo, que é um jogador de um outro nível de qualidade, numa posição que o Grêmio, neste momento, tem uma prioridade muito maior. Agora, pelas informações que a gente vem trabalhando nos últimos dias, com a frase do Renato ontem, que não foi desmentida depois do jogo, fora do ar, pelo presidente Alberto Guerra. E, principalmente, com esta notícia, esta manchete do Mundo Deportivo, que é o jornal especializado em futebol lá de Barcelona, dizendo que o Grêmio tem vantagens no negócio do Bright White, o Grêmio fechou os olhos e resolveu apostar tudo que tem para trazer esse jogador. Por tudo isso que a gente está falando, eu passo a ter cada vez mais certeza que o novo contratado do Grêmio deve ser, quem sabe, confirmado aí nas próximas horas, nos próximos dias, seja, justamente, o Martin Bright White, dinamarquês, que passou, não deu certo no Barcelona, mas que, de certa forma, é a grande aposta por tudo que a gente está acompanhando de informações da direção do Grêmio. Se inscreve no canal, dá o teu like, aperta o sininho para receber as notificações, porque eu volto a qualquer momento com mais informações do Grêmio. Até daqui a pouco.